Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Esse é o meu pai! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? E hoje a gente vai jogar mais, ó, de MySing Monsters! É isso aí! Então, eu já vou recolher e já vamos agradecer... PGFV Bonnie! Muito obrigado, Bonnie, por ter acendido a nossa tocha! Já bate ali, Sofia? Já recolhe? É isso aí! E aqui também tem mais um coleguinha! Shani! Obrigado! Shani! É isso aí! Muito obrigado, Shani, por ter acendido a tocha da Sofia Mini Pink! Um grande abraço no coração! Ih, gente! Não apertei! É isso aí! Pronto! A gente... Hoje a gente conseguiu Molequente Épico! É isso aí! Ele a gente ainda não tinha na nossa ilha, não é, Sofia? Gente! Molequente Épico! Novo monstro na ilha da Sofia Mini Pink! Gente! Ele é diferente! É isso aí, pessoal! Gente! Ele é bem diferente! É diferente! Gente, ele tem pelo! O Castro também não tem! Gente, vamos tirar um pouco de molequente! Molequente! É, tem muito molequente aqui, pessoal! Qual é o que é o molequente? Deixa eu ver! Eu acho que tem um molequente escondido, ó! Tem um molequente escondido! Vamos aumentar esse molequente! Meu Deus! O molequente escondido ali, ó! O outro molequente aqui, ó! Gente, deixa eu te falar uma coisa! O Pikachu tava pisando em cima do molequente! É isso aí! Qual que você vai querer tirar, Sofia? Eu vou tirar esse daqui, ó! Esse daí sem roupa! Ele não tem roupa! Sem traje? Beleza! Ó, o raro não dá pra mandar pra lugar nenhum! Então vamos mandar esse daqui pro Coliseu! Lugar, lugar! Sim! Tchau, tchau! Ainda bem que lá não tem questão de limite, não é, Sofia? Lá pelo menos não tem questão de limite! Pronto! Agora vamos retornar lá! Aqui, ó! Vamos lá, Sofia! Já coloca ele! Molequente! Reunimos a família... Molequente! Molequente! É, eu acho que aqui é bom, ó, Sofia aí, ó! Vai ficar bem do ladinho! Vai, deixa no nível 15 já! Senão o Pikachu vai... É... Pisar! Gente, eu preciso ver, né? E aí, pessoal? Da família... Da família molequente, qual é o mais bonito? Qual que agrada mais você? Pra mim, pessoalmente, o raro é o mais bonito! Ele é... Ele tem mais pelo ali, colorido, né? Folha, né? Ih! Tem nada não! E aí, pessoal? Pra vocês, qual é o molequente mais bonito? Eu acho... O normal... O raro... Ou o épico? Começa aí! Eu acho que é o raro! O raro? Ah, pessoal... Sofia, já vamos ensinar pro pessoal como fazer ele? Bora! Ó, esse daqui a gente vai passar por lá, né? A gente não vai energizar por causa que a gente tinha e mandou pra outra ilha! É isso aí! Deixa eu ver se ainda tem o molequente e é... Eu acho que ele ainda tá lá pra fazer, né? Deixa eu verificar! Tomara que esteja... Justito! Justito! Olha, dá pra fazer o fantominho épico, pessoal! Fantominho épico! Ah, ele vai ser o próximo, né? Que a gente vai tentar, não é, Sofia? Com dorcelo! É, com dorcelo épico... Acho que estão todos aqui até ele, ó! Aqui! Cinco dias! Ó, vamos tentar fazer mais um molequente épico? Bora! E a gente já mostra pra turminha como que faz? Sim! Vamos lá! Aqui, ó! Primeiro vai ser o T-Rox! 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 Tirando a Saru Rex! Nossa, o T-Rox tá no nível 20! Ah, eu acho que a gente deixou no nível 20 e já era pra tentar, né? E aqui é o arbusto também! Os dois no nível 20 a gente colocou! Tenta aí, Sofia! Vamos ver! Gente, não foi dessa vez! É isso aí! Não foi dessa vez, mas tudo bem! Pra fazer eles, então, molequente... Oh, perdão! Pra fazer o molequente épico, então, é o T-Rox e o arbusto! É isso aí! Vamos aproveitar e ir lá na outra ilha, Sofia? Falando em arbusto! Aqui tem um arbusto raro! Arbusto! Já recolhe! Já vamos recolher! É isso aí! Vamos lá! Agora já aproveita! A gente tem dois! Vamos abrir! Arbusto raro, novo monstro na ilha da Sofia, Mini Pink! Gente, eu gostei dele por causa que ele é azul! É, eu gostei dele azul também! Aqui, ó! Tem parte verde! Cabelo! Cabelinho! Agora é só ver se tem camas aqui nessa ilha! Cama! Ruga! 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 Não tem! Não! Vamos passar um desses daqui, que é repetido! É, a gente tem que... O certo é fazer isso com o que não dá muito dinheiro! Qual que não dá? Ah, esse daqui, ó! Aqui, ó! Vamos pegar essa joaninha aqui, ó! Não, a joaninha não gosta! Não, aqui, ó! Do lado da joaninha! Isso e outra aí de máscara! A joaninha parece a Ladybug! Lá, lá! Lá, nha, 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 nha! Vai deixar no nível 15? Já deixa no nível 15! Vamos recolher essa comida? Vai, já recolhe a comida! Tem mais comida aqui? Acho que não, tá certo! Vamos! Ele faz beatbox! Vamos evoluir tudo! Mais um e pronto! Mais um e pronto! Prontinho! E aí, pessoal? Entre o arbusto raro e o comum, qual é o mais bonito? Coloca aí nos comentários! Eu gostei do raro! Eu também gostei muito mais do raro, pessoal! Parece que ele é mais barbudinho! Aqui, ó! Vamos deixar assim de frente um pro outro! Ele é mais barbudinho! E ele tem mais ramas lá na parte de cima das costas dele! E a unha dele é pintada também! A unha do pé, ó! É pintada! E a dele não tem nenhuma unha pintada! É isso aí! Garelin, que você gostou desse monzinho! Deixa o like, se inscreve no canal e beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Um grande beijo no coração! E fui!